Então, em nome do Movimento Pequenos Agricultores e em nome dos camponeses do Brasil, nós queremos saudar a todos os camaradas, a todas as camaradas da Venezuela que estão de pé defendendo todo o processo da construção da Revolução Bolivariana, da consolidação da Revolução Bolivariana e dizer que nós, a partir do Brasil, estamos também de pé para defender essa revolução e dizer que nós estamos solidários com todos os companheiros e companheiras da Venezuela e que inclusive hoje se encontra na Venezuela vários companheiros de uma brigada internacionalista aqui do Brasil que estão, nesse momento, ajudando na construção da soberania alimentar a partir dos camponeses da Venezuela. Porém, também queremos ressaltar que brigadas internacionalistas, além de ajudar na construção da soberania alimentar, uma das grandes tarefas revolucionárias nossas é ajudar na construção da soberania nacional, territorial e revolucionária que vem sendo construída na Venezuela e que por isso nós nos colocamos à disposição para no momento que for necessário poder outras brigadas internacionalistas ir para a Venezuela e dizer que em relação ao alimento, em sendo necessário, os camponeses brasileiros também se colocam à disposição para enviar além da nossa solidariedade, além do nosso sentimento, enviar os alimentos necessários para que todos os companheiros e companheiras, para que o processo revolucionário da Venezuela se sustente e não seja derrubado. Nem por governos golpistas da Venezuela e tampouco por impérios que nós sabemos muito bem de onde vem e que já fizeram processos semelhantes em outros países e que nós, os povos latino-americanos, na nossa irmandade e no nosso processo de solidariedade, não vamos permitir que se repita na Venezuela. Então, a nossa saudação, o nosso saludo a todos os camaradas e camaradas que de pé nesse momento estão em defesa do processo revolucionário bolivariano da Venezuela.